Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriana e eu trabalho na Abade, Associação de Assistência ao Diabético aqui de Butucatu. Nesse ano, a Abade completa 30 anos. 30 anos de assistência nutricional, psicológica, educação em diabetes, tudo para o melhor tratamento de quem tem diabetes aqui em Butucatu e região. E para comemorar esse dia muito importante para nós e para todos vocês que são nossos associados e da cidade de Butucatu e região também, nós vamos fazer uma feijoada deliciosa com muita música, muitos brindes, muita festa e muita diversão para todos vocês. Então vamos comemorar com a gente? No dia 28 de agosto do meio-dia às 4, estaremos lá no Clube Associação Atlética Butucatu. O convite sai por apenas R$ 35,00 e todo o dinheiro arrecadado vai ser para ajudar a nossa ONG. e aí e aí